Squad perfeito do Bach, você falou assim, mano, eu, mas esses três caras não perdem pra ninguém. Porra, aí tu vai arrumar uma guerra. Por que, cara? Ah, mano, tem muitos squads perfeitos hoje em dia, mano. Não vou citar o nome não, mas o Duozinho que era chato era eu, o Tuozinho. O moleque era embaçado, a criancinha. Era chatinho, né? Era chatinho. Dá raiva de criança, no bom sentido. Não, é o que eu falei, mano. Porque ela está com os reflexos tudo aflorado. Aflorado, né, mano? E ele não liga, mano. Não liga pra situação, não liga pra nada. Então, tu mata ele, foda-se. Mas ele tem quantos anos? Ele te mata e ele te zoa, foda-se. Ele tem quantos anos? Ele, o Tuozinho acho que está 15 agora. Ah, não vim, mas já está... Mas 15 agora, filho. Agora. É, quando ele começou a jogar, ele estava com 13, eu acho. 13. Imagina, Mítico. E existe alguma classificação, tipo, dos melhores jogadores do Brasil, por exemplo? Ah, mano, a gente se baseia... De emulador, né? A gente se baseia pelos campeonatos, né, mano? O cara que está sempre matando ali, está sempre fazendo dele, pá. Quem que é os melhores da cena? Hoje em dia, mano, eu fiquei um tempo parado, né? Os moleque que estavam na BD, o Jones, Next, o Scrali, Splash, os moleque que quebraram. O Luca que está na Laude agora, antes de ir para Laude, está na fase pica também. O Tuozinho, mano, nunca cai, tá ligado? Two-Nine. Two-Nine é a fera. Igual o Black. É o homem que tu vê, assim, Instagram, coisa. Toda molecadinha sabe quem é. Tu posta o vídeo, aí o cara fala, está imitando o Two-Nine. Ele é o moleque que faz as jogadas, tipo assim que tu fala. Caralho, essa jogada é absurda. Tem o Sims, tem o Dante, que são as moleque que jogaram comigo lá na época da B4, lá atrás. E estão hoje em dia jogando ainda. Caralho, tem muita gente, mano. Tem a galera, mano. E a maioria da galera já jogou com o Vix, que é engraçado, tá ligado? Tem a galera que eu já joguei. E está até hoje no cenário, e a galera está, tipo, grande. Eu assistindo as Olimpíadas agora, eu fico, mano, já já o esporte vai estar nas Olimpíadas. Você acha, mano? Eu acho que sim, mano. Dá aqui umas duas. Eu acho que vai demorar um pouco ainda, tá ligado? Pô, nas Olimpíadas. Mas eu acho que vai rolar.